Goiás se acorde de volta e hoje nós vamos começar a série de entrevistas com seis candidatos ao governo de Goiás cujas coligações tenham cinco ou mais representantes no Congresso Nacional. A sabatina vai durar 15 minutos e os candidatos vão ter até dois minutos para responder cada pergunta. A ordem das entrevistas foi estabelecida por sorteio na presença dos representantes de todas as coligações. O primeiro a ser sabatinado é o candidato major Vitor Hugo do Partido Liberal, o PL. Boa noite, candidato. Seja bem-vindo. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Carlos Magno. Uma honra muito grande estar aqui conversando com vocês. Obrigado por estar com a gente, então. Então, começando, o presidente Bolsonaro, que é candidato à reeleição, tem uma boa votação apontada nas pesquisas aqui em Goiás e o senhor não, que é o candidato do presidente. Por que não? O tempo começa a contar agora. Bom, primeiro quero desejar uma boa noite para todos que estão nos assistindo aqui. Como eu falei, é uma honra muito grande poder me dirigir a todos vocês. Bom, essa sua premissa, ela parte do pressuposto que as pesquisas estão sendo corretas. E eu já contestei, inclusive, judicialmente, o terror das pesquisas, de algumas em particular, porque não refletem de forma alguma aquilo que a gente vê nas ruas. O senhor não acredita na pesquisa? Em determinadas pesquisas, eu não acredito. Como é que uma amostra de 800 pessoas, que representa menos do que 0,02% da população ou do universo de 4 milhões e 800 mil eleitores, então, preste atenção, uma amostra de 800 pessoas para representar 4 milhões e 800 mil eleitores, como é que ela vai ser representativa? Mas o presidente Bolsonaro está bem na pesquisa aqui em Goiás. Mas, deixa eu concluir meu raciocínio. Eu quero dizer, uma amostra como essa, ela só pode ser representativa se seguir os parâmetros em escolaridade, renda, região, idade e sexo, que a composição do universo de eleitores. Isso não acontece nessa em particular. O senhor acredita que a pesquisa é direcionada, é isso? Eu acredito sim que há um direcionamento. Eu entrei na justiça, inclusive, questionando os percentuais da composição. Cada amostra tem um DNA e essa em particular, principalmente a do CERP, a amostra não conduzia com o universo. Agora, o que eu posso assegurar é que existem pesquisas em Goiás, como a feita pelo Goiás Pesquisas, por exemplo, que já me coloca com mais de 16%. E eu tenho certeza absoluta que com o tempo, porque nós temos um plano de governo que foi construído a muitas mãos, a mais de 60 especialistas, ao longo de seis meses, 16 eixos muito bem debatidos, tenho certeza que com o passar do tempo nós vamos conseguir explicitar esse plano de governo e com o apoio do presidente Bolsonaro, eu sou o candidato do presidente em Goiás. É fácil de ver isso. O meu número é 22, o número do presidente é 22. Eu sou do mesmo partido que ele, que é o PL, e tenho o apoio explícito do presidente. Isso vai acontecer no nosso crescimento natural. Vamos para a próxima pergunta. O senhor acredita que se candidatar em uma chapa pura foi um erro estratégico? Não, acredito que foi a decisão mais acertada que eu tomei. Primeiro porque as propostas que eu recebi para que houvesse uma composição política eram no seguinte sentido. Você entrega a secretaria para tal deputado, entrega uma estatal para o outro deputado, você arruma um emprego para a esposa do vice-presidente ou do presidente ou do secretário-geral do partido. Nada relacionado ao futuro de Goiás. Então, eu prefiro ir numa chapa pura que me permita ter liberdade para montar um governo como eu vou montar, que é um governo dos melhores. Eu quero saber quem é o melhor médico, não importa se é alto, se é baixo, se é homem, se é mulher, se é negro, se é branco. Esse ou essa vai ser o nosso secretário de saúde. Eu quero saber quem é o melhor engenheiro para ser o secretário de infraestrutura, o melhor professor para ser o secretário de educação. Com isso, nós vamos conseguir retomar a credibilidade do governo do estado de Goiás, a credibilidade do estado de Goiás para atrair investimentos para cá. Por exemplo, nós estamos a 200 quilômetros de todos os países do mundo. Goiânia está a 200 quilômetros de todos os países do mundo, porque nós estamos a 200 quilômetros das embaixadas que estão em Brasília. E temos que aproveitar isso para trazer investimentos para Goiás, coisa que o governo atual não está fazendo. O presidente Bolsonaro vai ter conseguido atrair mais de um trilhão de reais em investimentos privados para desenvolver a nossa infraestrutura federal, como portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, óleo e gás, saneamento e telecomunicações. Quanto o governo atual de Goiás conseguiu atrair para desenvolver a nossa infraestrutura estadual? Eu vou montar um governo dos melhores, que vai retomar a credibilidade. E a nossa chapa é pura, não é só porque não tem outros partidos, não. A nossa chapa é pura porque nós temos o coração puro e determinado para fazer o que é melhor para cuidar do povo goiano. E isso vai nos dar liberdade para montar o governo, como eu falei, sem ouvir aquelas propostas indecentes de muitos partidos políticos, que só pensam, como os políticos profissionais que nós temos aqui em Goiás, de ter o poder pelo poder. Apesar dessa chapa pura, o senhor tinha sinalizado antes, e até está reforçando isso agora, de que não queria e não quer barganhas. Mas já sinalizou que se houver um segundo turno com Gustavo Mendanha, por exemplo, o senhor poderia compor com ele. Isso é real ou não? Não, isso foi mal interpretado. A minha fala não foi essa. Para começar, eu não acredito na hipótese. Ou eu vou ganhar no primeiro turno, ou eu vou no segundo turno contra qualquer candidato. Isso não importa. Hoje me parece que é muito provável que eu vá para o segundo turno, se é que vai haver, com o atual governador. E nesse sentido que eu falei é, se o Gustavo Mendanha, eu no segundo turno junto contra o atual governador, se o Gustavo Mendanha, que na minha opinião tem graves tendências de esquerda, se ele se comprometer com as pautas da direita, eu não tenho problema de receber o apoio dele. Agora, eu posso dizer com toda clareza, eu não trabalho com a hipótese de não estar no segundo turno ou não vencer no primeiro. O que eu posso dizer é que, aproveitando o tempo aí de um minuto e vinte, que falta para essa pergunta, os dois outros candidatos que estão bem na pesquisa, eles são políticos profissionais, montaram uma coligação. Eu queria ver eles aqui na TV, quando vierem aqui, fazer uma crítica contundente, por exemplo, ao ex-presidiário, que infelizmente foi ressuscitado politicamente, está aí concorrendo à presidência da República, que é para a gente, para mim, como brasileiro, uma grande vergonha. Eu queria ver eles sentarem aqui, os dois, e eles fazerem uma crítica à esquerda, a tudo que eles fizeram no passado de enviar bilhões de reais para o exterior para financiar ditaduras socialistas, ou de montar esquemas criminosos para poder obter apoio no Congresso Nacional, ou de defender ideologia de gênero e outras pautas que são muito ruins, defender o aborto, criminalizar ou criticar a classe média, ou mesmo querer regulamentar a mídia. Eu quero ver eles fazerem crítica à esquerda. Ou, ao contrário, eu quero ver eles, como eu faço, defenderem o legado, os feitos do presidente Bolsonaro aqui em Goiás e no Brasil. Então, eu tenho certeza absoluta, sendo o candidato do presidente, tendo o apoio, a amizade e a lealdade do presidente. Não vamos conseguir fazer muito por Goiás. Como deputado, eu já consegui trazer 324 milhões de reais em menos para cá. Imagina como governador. Vamos para a próxima. O senhor defende as privatizações. Se eleito, o senhor vai privatizar, por exemplo, a Saneago? Vamos falar, então, da Saneago. O governador atual decidiu adentrar o regime de recuperação fiscal. Acho que a imprensa em Goiás e a classe política, os especialistas, não se debruçaram convenientemente, profundamente, sobre essa decisão, que vai ter graves reflexos para os próximos 8, 10 anos. Uma das decisões que foi tomada no seio desse plano de recuperação fiscal foi vender 49% das ações da Saneago, com a intenção de obter pouco mais de um bilhão de reais até 2024. Alagoas, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Amapá fizeram diferente. Aproveitaram da aprovação do novo marco do saneamento, que foi aprovado quando eu era o líder do governo na Câmara, por iniciativa do presidente Bolsonaro. E vamos falar de Alagoas, conseguiu atrair 9 bilhões de reais em investimentos, 4,5 bilhões de outorgue, mais 4,5 bilhões para investir em 3 blocos de 70 cidades, 1 milhão de habitantes que, nos próximos 10 anos, vão ter acesso a 100%, 100% dessas pessoas vão ter acesso a água potável e, nos próximos 30 anos, 99% vai ter acesso ao tratamento de esgoto. Isso aí é vida, isso é saúde, isso é economia, também nos gastos com saúde. E agora, a decisão, então, do atual governador foi muito ruim e, mesmo nesse contexto de adentrar o regime de recuperação fiscal, ele separou 225 milhões de reais para fazer propaganda oficial do governo. 108 milhões esse ano e 117 milhões no ano que vem, o que é um grande absurdo. Eu, como governador, no ano que vem vou mudar isso, vou pegar esse recurso para ser empregado naquilo que é melhor. E vou adentrar, sim, ao novo marco do saneamento, vamos organizar blocos para serem concedidos e tenho certeza absoluta. Se Alagoas conseguiu atrair 9 bilhões, nós vamos conseguir atrair muito mais investimentos para impedir que falte água e que a população goiana tenha acesso ao esgoto tratado. O que você está dizendo, Magno? O senhor vem da área de segurança, né? É major do Exército Brasileiro e tem uma preocupação nessa área de segurança. Tem uma coisa bastante polêmica que está em discussão no Brasil agora que é se os policiais e as viaturas da Polícia Militar devem ou não ter aquelas câmeras que fiscalizam a atividade do policial. O senhor é contra ou é a favor dessa medida? Eu sou contra essa medida. Eu fui do Exército por 21 anos. Meu pai é oficial da Marinha, meu sogro é oficial da Força Aérea. Eu tenho amigos na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros e tenho também conversado muito com as entidades representativas e mesmo com os militares, sejam oficiais ou praça. E eu acredito... Não deu certo em São Paulo que já fez essa experiência na prática? Eu discordo. Eu acho que essa medida é limitadora da ação da polícia. Eu confio plenamente no profissionalismo, na lealdade e na correção de atitudes da nossa polícia e dos nossos profissionais de segurança pública de todas as instituições. Já existe, já arraigado no nosso sistema policial militar o que nós chamamos de hierarquia e disciplina. A hierarquia, de um lado, é a correta, é o correto segmento, acatamento das ordens. Desculpa, a hierarquia é o sequenciamento de autoridades e isso garante que um sargento, um cabo, um tenente na ponta da linha fiscalize, cobre e faça com que os militares façam o correto. E, de outro lado, tem a disciplina, que é o correto acatamento, você, o militar, seguir as ordens e também os regulamentos das leis. Então, eu não tenho dúvida que os policiais nossos cumprem e vão continuar cumprindo. E mais, na prevenção, se na repressão já fazem um grande trabalho, na repressão ao crime, não em função do apoio do governo, que tem deixado muito os policiais e os nossos profissionais de segurança pública na mão. O que você pretende fazer pelos militares? Mas, principalmente no caso da prevenção, inclusive nos colégios militares, que são em Goiás, 63 colégios militares que abarcam 65 mil crianças e adolescentes. Para valorizar os profissionais de segurança pública em Goiás, nós queremos primeiro dar estrutura para eles, dar um armamento correto, munição, treinamento, cuidar das instalações, cuidar também, sim, do salário deles, respeitar as previsões constitucionais e legais e fazer com que o mérito seja valorizado. Nós queremos valorizar o mérito do policial. Vamos para a próxima. O senhor é deputado federal e é o único entre os principais candidatos que vive a maior parte do tempo em Brasília. Isso atrapalha, isso te atrapalha, te distancia do goiano? E mais do que isso, o senhor também não é goiano, de fato, o senhor é baiano, tem um sotaque aí carioca, mas o senhor é baiano. Isso também é um outro motivo que talvez te distancie do eleitor? Pelo contrário, como deputado federal, eu fui o líder do governo Bolsonaro na Câmara. Imagina, Fernando, entre 513 deputados, o presidente da República escolhe um para ser a sua voz no plenário da Câmara dos Deputados. Durante esse tempo, eu aprovei pautas que tiveram reflexo importantíssimo para o Brasil, para o país como um todo e também, lógico, para Goiás. Posso falar aqui do auxílio emergencial de R$ 600,00, que salvou a vida e preservou o Brasil de não ter um caos social, econômico e político, afetou 68 milhões de brasileiros, só para Goiás foram R$ 2,3 milhões de goianos, 54% das famílias goianas foram socorridas com o auxílio emergencial e só para cá vieram R$ 12 bilhões. Aprovamos aí outras pautas, como a revisão da proteção social dos militares, que garantiu integralidade e paridade para todos os militares estaduais do Brasil, incluindo o de Goiás. Aprovamos o PRONAMP, o BEM, a Declaração dos Direitos de Liberdade Econômica, como líder do governo e também como deputado federal de Goiás. Eu trouxe mais de R$ 324 milhões em emendas para cá, distribuídos em mais de 185 cidades. E eu posso garantir, até o final do meu mandato, agora como deputado federal, eu vou ter contemplado todas as cidades goianas, 246 municípios. O ano passado eu rodei 70 mil quilômetros em Goiás. Se for ver isso, você dá para quase dar duas voltas na terra, que tem aí 40 mil quilômetros se você andar pela linha do Equador. Fui em 80 municípios, então o meu mandato de deputado federal não me tirou de Goiás. Pelo contrário, me fez ter uma atuação por todo o Estado, diferente, por exemplo, de um ex-prefeito de cidade. Um prefeito, ele trabalha em prol da sua cidade. Não tem uma atuação, nenhuma vivência nacional, nenhuma atuação regional, uma atuação voltada para todo o Estado. E para terminar, para dar um exemplo de pauta que eu aprovei e que beneficiou Goiás, eu fui o autor da solicitação para o relator que aumentou a área de atuação da Codevasf em Goiás, que hoje atua em prol dos 246. Candidato, o agro é um dos destaques do seu plano de governo, mas como deputado lá na Câmara em Brasília, o que é que o senhor fez para essa área? O que o senhor apresentou como projeto, por exemplo? Bom, eu sou o presidente da Frente Parlamentar em Apoio aos Produtores de Leite do Brasil. Sei que essa frente parlamentar, ela congrega mais de 200 deputados federais de todo o país. E eu aprovei, inclusive, um projeto de lei de minha autoria, que se encontra no Senado Federal agora, que ajuda os produtores de leite de todo o país, a incluir os mais de 100 mil produtores de leite goianos. E é um projeto muito importante. Temos outros projetos aí na área da produção de leite, que beneficiam os produtores de leite, mas tive uma atuação muito grande na Frente Parlamentar da Agricultura. Votei a favor de todas as pautas que beneficiavam o agro, a incluir, por exemplo, na reforma da Previdência, como líder do governo, mesmo até no momento de contraposição com a equipe econômica, orientei contra uma taxação que seria feita às exportações do nosso agronegócio, que poderia dificultar muito a vida dos produtores rurais. Então, tudo aquilo que eu pude fazer na Câmara para ajudar, eu fiz. E agora o nosso plano de governo também contempla, ajudando desde o pequeno, médio e grande produtor. Vamos atuar nos últimos 20 segundos. Bom, eu quero aproveitar para pedir seu voto aqui. Meu nome é Vitor Hugo, eu sou major da Reserva do Exército Brasileiro. Quero pedir para que você vote para o presidente Bolsonaro, 22, e vota também major Vitor Hugo, 22. Pode ter certeza, nós vamos fazer um grande governo e vamos levar a Goiás de mãos dadas com o Brasil. E vota 22-2, o Hilder Moraes para o Senado Federal. Um grande abraço.